Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei um cálculo de porcentagem, 25% de 312, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá! Professor, eu já sei como calcular 25% de 312, eu sei como calcular uma porcentagem de um valor e o que a gente faz? Professor, é muito fácil, a gente multiplica e depois divide por 100 realmente a gente pode fazer assim mesmo, a gente pode multiplicar 25 vezes 312 a gente pega o resultado e divide por 100, a gente pode fazer dessa maneira multiplicando 25 vezes 312, quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui do lado, prontinho, 25 vezes 312 dá 7.800 então o produto dessa multiplicação aqui em cima no numerador é 7.800, basta agora dividir por 100 então quanto que dá? Nessa divisão por 100, a gente pode cortar um zerinho aqui, com um zerinho aqui outro zerinho aqui, com outro zerinho aqui, sobra só 78 dividido por 1 que é 78 mesmo a gente pode até dizer que 25% de 312 é igual a 78 Professor, mas tem outra maneira de a gente fazer esse cálculo? Olha, tem sim! basta você perceber que 100% é igual a 4 vezes 25% é ou não é? Se o inteiro corresponde a 100%, imagina esse retângulo aqui corresponde a 100% se eu o divido ao meio, cada parte dessas aqui é 50% e se eu pego uma parte dessa e divido ao meio novamente, cada partezinha vai ser 25% então quando você pega o inteiro que corresponde a 100% e divide em 4 partes iguais cada uma dessas partes corresponde a 25% cada partezinha corresponde a 25% quando você pega o inteiro e divide em 4 partes iguais por esse motivo, para calcular 25% de um valor basta pegar esse valor e dividir por 4 aí quando você tem uma partezinha dessas, você tem 25% então vamos lá, vamos aplicar esta técnica peraí professor, você está dizendo que para calcular 25% de 312 basta pegar 312 e dividir por 4? exatamente, vamos fazer isso a gente não começa pelo 3, que é menor que 4 começamos pelo 31 o número de 0 a 9, que vezes 4 dá um produto mais próximo de 31 é o 7, porque 7 vezes 4 é igual a 28 eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração 31 menos 28 dá 3, até porque 28 mais 3 dá 31 depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida este 2 aqui, forma-se 32 qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 32 sem passar? professor, 8 vezes 4 dá igual a 32 ótimo, escrevi 8 no quociente, 32 bem aqui realizo uma subtração 32 menos 32 é 0 não sobrou mais nada, não temos algarismos mais para baixar então acabou 312 dividido por 4 é igual a 78 ou em outras palavras 25% de 312 é igual a 78 como nós já havíamos visto aqui antes professor, quer dizer que para calcular 25% de um valor eu posso multiplicar por 25 e depois dividir por 100 exato ou eu também posso pegar e calcular apenas um quarto daquele valor 25% corresponde a um quarto para calcular um quarto, eu divido por 4 isso mesmo professor, eu acho que consegui entender se conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver se quiser continuar praticando calcule aí 25% de 404 quanto que dá? será mais fácil multiplicar 25 vezes 404 e depois dividir por 100? ou simplesmente calcular um quarto de 404? deixe um comentário com a sua opinião eu vou gostar de ver a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau tchau Tchau.